Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Capítulo VII Efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel Meu querido irmão, convencei-vos de que se vos tornardes fiel às práticas interiores e exteriores desta devoção que vos indico em seguida. Artigo 1º Conhecimento e desprezo de si mesmo 1º Pela luz que o Espírito Santo vos dará por intermédio de Maria, sua querida esposa, conhecereis vosso fundo mal, vossa corrupção e vossa incapacidade para todo o bem e, em consequência deste conhecimento, vos desprezareis e será como horror que pensareis em vós mesmo. 2º Considerar-vos-ei como uma lesma asquerosa que tudo estraga com sua baba, como um sapo repugnante que tudo envenena com sua peçonha ou como a serpente traiçoeira que só busca enganar. A humilde Maria vos dará, enfim, parte de sua profunda humildade, com que vos desprezareis a vós mesmo sem desprezar pessoa alguma e gostareis até de ser desprezado. Artigo 2º Participação da fé de Maria 2º A Santíssima Virgem vos dará uma parte de sua fé, a maior que já houve na terra, maior que a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os santos. Agora, reinando nos céus, ela já não tem esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus pela luz da glória. Com o assentimento do Altíssimo, ela, entretanto, não a perdeu ao entrar na glória, guardou-a para seus fiéis servos e servas na igreja militante. Quanto mais, portanto, ganhardes a benevolência desta princesa e virgem fiel, tanto mais profunda fé tereis em toda a vossa conduta. Uma fé pura que vos levará à despreocupação por tudo que é sensível e extraordinário. Uma fé viva e animada pela caridade que fará com que vossas ações sejam motivadas por puro amor. Uma fé firme e inquebrantável como um rochedo que vos manterá firme e constante no meio das tempestades e tormentas. Uma fé ativa e penetrante que, semelhante a uma chave misteriosa, vos dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo, nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Fé corajosa que vos fará empreender sem hesitações e realizar grandes coisas para Deus e a salvação das almas. Fé, finalmente, que será vosso fanal luminoso, vossa via divina, vosso tesouro escondido da divina sabedoria, e vossa arma invencível, da qual vos servireis para aclarar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, para abrazar os tíbios e os que necessitam do ouro candente da caridade, para dar vida aos que estão mortos pelo pecado, para tocar e comover por vossas palavras doces e poderosas os corações de mármore e derrubar os cedros do Líbano, e para, enfim, resistir ao demônio e a todos os inimigos da salvação. Artigo 3º Graça do Puro Amor 3º Esta Mãe do Amor Formoso Eclesiástico capítulo 24, versículo 24 aliviará vosso coração de todo escrúpulo e de todo temor servil. Ela o abrirá e a largará para correr pelo caminho dos mandamentos de seu Filho, conforme Salmo 118, versículo 32 Com a santa liberdade dos filhos de Deus e para nele introduzir o puro amor de que ela possui o tesouro, de tal modo que não mais vos conduzireis, como o fizestes até aqui, pelo receio ao Deus de caridade, mas pelo puro amor unicamente. Passareis a olhá-lo como vosso bondoso Pai, tratando de agradar-lhe incessantemente. Com ele conversareis confidentemente, a semelhança de um filho com seu Pai. Se por acaso ofender-des, humilhar-vos-ei incontinente diante dele. Pedir-lhe-eis perdão humildemente, lhe estendereis simplesmente a mão e vos levantareis amorosamente, sem perturbação nem inquietação, e sem desfalecimentos continuareis a caminhar para ele. Artigo 4º Grande confiança em Deus e em Maria Quarto A Santíssima Virgem vos encherá de grande confiança em Deus e nela. Primeiro, porque não vos aproximareis mais de Jesus Cristo por vós mesmo, mas sempre por intermédio desta bondosa mãe. Segundo, porque tendo-lhe dado todos os vossos méritos graças e satisfações para que deles disponha a sua vontade, ela vos comunicará suas virtudes e vos revestirá de seus méritos, de sorte que podereis dizer confiantemente a Deus. Eis Maria, vossa serva, faça-se em mim conforme a vossa palavra. Ete antila domine, fiat mi secundum verbum tuum Lucas capítulo 1, versículo 38 Terceiro, porque desde que vos destes a ela inteiramente de corpo e alma, ela que é liberal com os liberais e mais liberal que os próprios liberais, dá-se-á a vós em troca, e isto de um modo maravilhoso, mas verdadeiro. Assim podereis dizer-lhe ousadamente Eu vos pertenço, Santíssima Virgem, salvai-me. Salmo 118, versículo 94 Ou, como já disse, conforme o número 179, com o discípulo amado Eu vos tomei, Mãe Santíssima, como todo o meu bem. Podereis ainda dizer com são boa-aventura Ece domina salvatrix mea, fiducialiter ragam, et non timebo, quia fortitudo mea, et laus mea in domino estu. E em outro lugar, tuus totus ego sam, et hominia mea tua sunt, o Virgo gloriosa, super hominia benedicta, ponam teut siniaculum super cormeum, quia fortis estut mors dilextio tua. Minha querida Senhora e Salvadora, agirei com confiança e não temerei, porque sois minha força e meu louvor no Senhor. Sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence. Ó gloriosa Virgem, bendita sobre todas as coisas criadas, que eu vos ponha como uma marca sobre meu coração, pois vossa dileção é forte como a morte. Podereis dizer adeus com os sentimentos do profeta. Domine, non est exaltatum, cormeum, neque lati sunt oculi mei, neque ambulavi in manis, neque admirabilibus super mei, si non umiliter sentieban, sed exaltavi anima meiam. Sicuti ablactatus est supermatre sua, ita retributiu in anima mea. Salmo 130, dos versículos 1 ao 2. Senhor, nem meu coração, nem meus olhos, tem motivo para se elevar e ensoberbecer, nem de buscar coisas grandes e maravilhosas, e mesmo assim ainda não sou humilde. Mas elevei e encorajei minha alma pela confiança. Sou como uma criança, afastada dos prazeres da terra e apoiada ao seio de minha mãe. E é neste seio que sou cumulado de bens. Quarto, o que aumenta ainda vossa confiança nela é que tendo lhe dado em depósito tudo o que tendes de bom para dar ou guardar, confiareis menos em vós e muito mais nela que é vosso tesouro. Ó, que confiança e consolação para uma alma, poder chamar também seu, o tesouro de Deus, onde Deus depositou o que tem de mais precioso. Ipsa est tesauros domini. Ela é, diz um santo, o tesouro do Senhor. Artigo 5º Comunicação da alma e do Espírito de Maria 5º A alma da Santíssima Virgem se comunicará a vós para glorificar o Senhor. Seu Espírito tomará o lugar do vosso para regozijar-se em Deus, contanto que pratiqueis fielmente esta devoção. Sitem singulis anima Maria ut manifed dominum. Sitem singulis Espíritus Maria ut exultet in Deo. Que a alma de Maria esteja em cada um para ir glorificar o Senhor. Que o Espírito de Maria esteja em cada um para ir regozijar-se em Deus. Ah, quando virá este tempo feliz, diz um santo de nossos dias todo dado a Maria. Quando virá este tempo feliz em que Maria será estabelecida senhora e soberana nos corações para submetê-los plenamente ao império de seu grande e único Jesus. Quando chegará o dia em que as almas respirarão Maria como o corpo respira o ar. Então, coisas maravilhosas acontecerão neste mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas de graça. Meu caro irmão, quando chegará este tempo feliz, este século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo? Este tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que ensino. Uta adveni atrenum tum, adveni atrenum Maria. Artigo 6º Transformação das almas em Maria à imagem de Jesus Cristo Sexto Se Maria, que é a árvore da vida, for bem cultivada em nossa alma pela fidelidade às práticas desta devoção, ela dará fruto em seu tempo, e seu fruto não é outro senão Jesus Cristo. Vejo tantos devotos e devotas que buscam Jesus Cristo, estes por uma via e uma prática, aqueles por outra, e muitas vezes, depois de muito labutar durante a noite, podem dizer Pertotam noctem laborantes nil tipimus Trabalhando a noite inteira, nada apanhamos. Lucas capítulo 5, versículo 5 E pode-se responder-lhes Laborastes multum et intulistes parum Muito trabalhastes e pouco ganhastes. Jesus Cristo está ainda muito fraco em vós. Mas pelo caminho imaculado de Maria e por esta prática divina que ensino, trabalha-se durante o dia, trabalha-se num lugar santo, trabalha-se pouco. Em Maria não há noite, pois ela jamais pecou, nem teve sequer a sombra de um pecado. Maria é um lugar santo, o santo dos santos, em que se formam e modelam os santos. Notai, se vos apraz, que eu digo que os santos são moldados em Maria. A grande diferença entre executar uma figura em relevo, a martelo e a cinzel, e executá-la por um molde. Os escultores e estatuários têm de esforçar-se muito para fazer uma figura da primeira maneira e gastam muito tempo. Mas da segunda maneira, trabalham pouco e terminam em pouco tempo. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem Forma Dei, o molde de Deus. Si formandei te apelem, dinha existis. O molde próprio para formar e moldar deuses. Aquele que é lançado no molde divino fica em breve formado e moldado em Jesus Cristo e Jesus Cristo nele. Com pouca despesa e em pouco tempo, ele se tornará Deus, pois foi lançado no mesmo molde que formou um Deus. Parece-me que posso muito bem comparar esses diretores e pessoas devotas que pretendem formar Jesus Cristo em si mesmos ou dos outros por meio de práticas diferentes destas a escultores que, depositando toda a confiança na própria perícia, conhecimento e arte, dão uma infinidade de marteladas e embotam o cinzel numa pedra dura ou numa madeira áspera para fazer a imagem de Jesus Cristo. E às vezes não conseguem dar expressão natural a Jesus Cristo ou por falta de conhecimentos ou devido a algum golpe desastrado que prejudica toda a obra. Aqueles, porém, que abraçam este segredo da graça que lhes apresento, eu os comparo a fundidores e moldadores que, tendo encontrado o belo molde de Maria, no qual Jesus Cristo foi natural e divinamente formado, sem se fiar na própria habilidade, mas unicamente na eficiência do molde, lançam-se e perdem-se em Maria para se tornarem um retrato natural de Jesus Cristo. Bela e verdadeira comparação. Quem a compreenderá, porém? Desejo que sejais vós, querido irmão. Mas lembrai-vos que só se lança no molde o que está afundido e líquido, isto é, que é míster destruir e fundir em vós o velho Adão, para que venha a ser o novo em Maria. Artigo Sétimo A Maior Glória de Jesus Cristo Sétimo Por esta prática, fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês que por qualquer outra, embora mais difícil, em muitos anos. Eis as razões do que afirmo. Primeiro, porque fazendo vossas ações pela Santíssima Virgem, como esta prática ensina, abandonais vossas próprias intenções e operações, ainda que boas e conhecidas, para vos perder, por assim dizer, nas da Santíssima Virgem, embora as desconheçais. E por aí entrais a participar da sublimidade de suas intenções, que foram tão puras, que ela deu mais glória a Deus pela menor de suas ações, por exemplo, fiando na sua roca, dando um ponto de agulha, do que um São Lourenço estendido na grelha por seu cruel martírio. E mesmo que todos os santos possuam as mais heróicas ações. Pelo que, durante sua vida neste mundo, ela conquistou tal soma inefável de graças e méritos que se contariam antes as estrelas do firmamento, as gotas da água do mar e os grãos de areia das praias. E ela deu mais glória a Deus que todos os anjos e santos reunidos, e como eles jamais deram, nem poderão dar. Ó prodígio de Maria, vós só podeis realizar prodígios de graça nas almas que querem de boa mente abismar-se em vós. Segundo, porque uma alma, por esta prática, considerando nada, tudo o que pensa ou faz por si mesma, e pondo todo o seu apoio e complacência nas disposições de Maria para aproximar-se de Jesus Cristo e até para falar-lhe, pratica mais humildade que as almas que agem por si mesmas, que se apoiam e comprasem nas próprias disposições. Consequentemente, ela glorifica mais altamente a Deus, que só é glorificado perfeitamente pelos humildes e pequenos de coração. Terceiro, Porque a Santíssima Virgem, querendo por uma grande caridade, receber em suas mãos virginais o presente de nossas ações, dá-lhes uma beleza e brilho admiráveis. Ela mesma as oferece a Jesus Cristo, e nosso Senhor é assim mais glorificado que se nós lhas oferecêssemos por nossas mãos criminosas. Quarto, Enfim, porque nunca pensais em Maria sem que ela, em vosso lugar, pense em Deus. Nunca a louvais nem honrais sem que ela, convosco, louve e honre a Deus. Maria está toda em conexão com Deus, e com toda a propriedade eu a chamaria a relação de Deus, que só existe em referência a Deus, o eco de Deus, que só diz e repete Deus. Santa Isabel louvou Maria e chamou-a bem-aventurada, porque ela creu, e Maria, o eco fiel de Deus, entoou, O que fez nessa ocasião, Maria o faz todos os dias. Quando a louvamos, amamos, honramos ou lhe damos algo, Deus é louvado, amado, honrado, e recebe por Maria e em Maria.